Então o senhor admite que cogiu, extorquiu e maltratou a sua mãe continuadamente durante os últimos cinco anos? Admito. E durante esse tempo agiu sempre sozinho? Não. Contei com o silêncio dos vizinhos da minha mãe, do meu irmão, da dona Luísa da farmácia, do senhor Manuel da mercearia e até da cabeleireira da minha mãe. E aí 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 E aí